Estrela de Ouro Meu Deus, onde está agora a mulher que amou? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela num mundo de lágrimas Meu Deus, mande que eu ver tua encontre com ela Pra dar as fichas notícias sobre o seu aço hoje Dizer que porão está abraçando com ela Eu choro meu peito escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela Que a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, ela me assina Minha estrela de ouro Minha estrela de ouro Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, ela me assina Minha estrela de ouro Than coração, mas confere de luz que me ilumina Eu te rev�도 a minha cores Meu Deus, eu morro por ela A homi que todo o meu choro E a luz que me o morro E a luz que me ilumina E a luz que me ilumina Eu te He Slim, eu morro por ela Mas confere de luz que me ilumina Obrigada!